Por que há tão poucos exemplos de boa arquitetura numa cidade como São Paulo? Ou seja, a sensação que eu tenho é que o paulistano percorre a cidade diariamente e ele não é capaz de identificar, ah, isso aqui é produto de arquitetura, isso aqui não é produto, ele mistura tudo num caldeirão só, em que predomina o espaço que não foi desenhado com intenção, como dizem que é a tarefa da arquitetura. Talvez porque a sociedade não tenha a clareza dessa leitura, ela não lê a cidade, ela não conhece o espaço público, ela só tem uma leitura maior no espaço individual, e esse espaço individual vem da sua casa, do seu habitar. Então, e principalmente do interior dessa casa. Na verdade, daí que se ganha uma força muito grande hoje, a decoração dentro da arquitetura, que ela não deveria. Porque o que a arquitetura é, se não espaço, espacialidade, e não apenas a composição e a combinação dos espaços para torná-la mais agradável. Então, dentro dessa leitura, assim, eu vejo, as pessoas veem a cidade não como um espaço de uma construção e de uma composição arquitetônica, mas veem a cidade como, muitas vezes, o caminho mais curto entre onde eu estou e para onde eu vou. O lado de fora da casa? O lado de fora da casa quase não pertence a ele, ou a esse usuário. Eu acho que, no próprio crescimento de São Paulo, esses exemplos de boas arquiteturas, eles estão espalhados, mas de forma muito fragmentada na cidade. Então, nós não temos um conjunto harmônico como nós temos em outros países em que o leigo reconhece a cidade como uma boa arquitetura, porque existe uma padronização, um controle da qualidade das edificações. O nosso processo de crescimento em São Paulo foi por muito tempo e ainda continua sendo muito desordenado. e os agentes que definem o tipo de construção, a qualidade dessas arquiteturas, muitas vezes estão desvinculados do processo cultural. Então, a gente tem pequenas ilhas em que a gente identifica e eu acredito que o usuário da cidade, quando ele, de fato, tem bairros em que a gente consegue caminhar e observar a arquitetura, o leio acaba identificando, porque talvez não de forma muito clara, mas ele identifica de uma forma de sensação agradável. Acontece em alguns bairros de São Paulo, em que as pessoas caminham, elas têm uma relação com áreas verdes de forma muito intensa e, sem saber, elas estão dentro de espaços bem construídos. Mas, talvez, não decodifiquem de uma forma muito direta. Um exemplo de boa arquitetura, eu vou até repetir o que boa parte dos colegas provavelmente falam ou irão falar. Eu vejo, por exemplo, o Conjunto Nacional. O Conjunto Nacional, ele é de uma gentileza com a cidade para um projeto que ele ocupa 100% na sua projeção, o lote, o terreno. Mas ele é aberto, ele deixa a cidade transpassar, ele recebe e ele convida ao uso dos seus espaços internos. A relação do que é público e do que é privado dentro desse espaço, ela é muito tênue. Ela é muito tênue. É difícil que tenha esse exemplo dessas conexões urbanas, que tenha essa gentileza com o cidadão. Eu acho que são esses que agregam grande valor à arquitetura. Então, eu acho que tem um outro exemplo do edifício da Braskem, do Conesberg e Vanuc, que tem também essa mesma linha. É um edifício generoso em que o espaço urbano está muito integrado com o usuário. Então, as pessoas transpassam. Então, existe essa conversa. Eu acho que uma cidade como a nossa, São Paulo, que é uma cidade muito densa, espaços, empreendimentos que possibilitem esse tipo de diálogo, eles amenizam as tensões de convivência. E veja que, nesses dois casos, nós não estamos falando da arquitetura do ponto de vista da estética, que essa é uma segunda discussão. eu acho que é o que nós estamos falando é da relação dela com a cidade. Eu acho que é essa. A estética, nesse caso, como eu já havia falado inicialmente, eu acho que ela é uma segunda questão, que ela poderá nos agradar mais, menos ou talvez não nos agradar. mas, quando se oferece essa relação dos espaços privados com a cidade, eu acho que é o grande ganho da arquitetura. Como é que se faz boa arquitetura num país cada vez mais urbanizado e com cidades do tamanho de São Paulo, por exemplo, quer dizer, com metrópoles imensas? Eu acho que boa arquitetura se faz com bons arquitetos e se faz com bons clientes, que também é muito difícil encontrarmos, por vezes, clientes que tenham essa leitura do que é o espaço privado, do que é o espaço público e de como a composição, principalmente num território urbano, como essa composição de edificações, elas formalizam um conjunto harmônico. Eu acho que essa boa arquitetura, ela exige essa reflexão do arquiteto e exige também por parte de quem nos contrata a mesma leitura. Porque o arquiteto hoje, pelo menos hoje, enfim, eu vejo, nós trabalhamos muito, quando nós concluímos um projeto ou fazemos um projeto, a gente acredita, a princípio, que essa daí é a resposta correta para aquela demanda. Então, nesse momento, nós temos aquilo que a gente acredita, o que eu acredito seja a unipotência, porque chegamos a um ponto e dizemos, olha, não tem para ninguém. Essa é a resposta para essa questão. A partir dela, ou da continuidade que isso tem, depende de cliente, depende de circunstâncias, depende das situações, depende, por vezes, da política. E aí entra da unipotência, nós caímos para a impotência, que é de onde caminhamos como arquitetos. Porque, diferentemente de um artista, de um pintor, que ele começa o seu processo, ele conclui, vendo ou não, a sua obra, nós, arquitetos, dificilmente... A realização não está na sua santa. Não, nós não temos o controle ou o domínio desse processo. Daí que eu acho que, por vezes, se criticar diretamente um arquiteto por uma arquitetura que ele produziu, sem conhecer o processo e o caminho, não é muito justo, não é muito correto. Porque o arquiteto, ele constrói um raciocínio, constrói um pensamento, e isso depois vai ser construído dentro de uma série de outras situações que aparecem ou que vão surgindo nesse caminho. E a crítica da arquitetura, ela desconstrói. E nesse retorno, muitas vezes, ela absolutamente desconsidera esses outros meandros que nos fogem do domínio. Então, eu acho que nós devemos sempre ter muito cuidado quando criticamos o trabalho de colegas ou criticamos a arquitetura. É óbvio que uma arquitetura de pouca qualidade, ela facilmente se apresenta. Agora, a arquitetura de boa qualidade, ela exige reflexão, exige também um pouco de compreensão maior do que só aquela da sua leitura. Fazer uma boa arquitetura é uma cidade como São Paulo, com todos os agentes que nós temos, agentes, os nossos clientes, nossas demandas de clientes, é um trabalho bastante árduo. e que exige um trabalho de convencimento e também de aculturamento, muitas vezes, desse cliente. Mas isso, nem sempre a gente tem sucesso a 100%. Então, acredito que a gente tem essa dificuldade de ter os bons clientes, de ter os bons clientes que possam entender e também cooperar para que se chegue em uma boa arquitetura, com esse objetivo. porém, também, uma das maneiras é a gente tentar criar esse trabalho de convencimento, de aculturamento, de certa forma, contribuir para que a gente consiga alguns caminhos de poder executar uma boa arquitetura. Mas a grande dificuldade, eu acho, é essa dos parceiros, dos personagens que compõem e das variáveis que compõem a arquitetura. A arquitetura é uma somatória também de todas essas implicações. e das variáveis.